Se é! 79 a 75 a marcha da contagem para a equipe do Brasil. Marquinhos aperta a marcação. Outra foto do Carioca, camisa 7. 45 segundos para acabar. O minho de Ubiratão na defesa, Marcel na jogada. Hélio Rubens, Carioquinha. Boa lançamento para Marquinhos. Impõe a tranquilidade no jogo da Hélio Rubens, está certo? O importante é gastar os 30 segundos. 21 para acabar. A bola é do Brasil. Outro tempo pedido pelo Edson. Hélio. Batendo bola. Voltando para Marcel. Falta! 17 segundos. Não pode perder mais. Carioquinha. Boa bola Marquinhos, Carioquinha. Voltando, batendo. Falta! 7 segundos. 79 a 75 para o Brasil. Marcel, Marcel! Outra falta. 3 segundos. O Ubiratão ainda vai tentar. 1 segundo apenas. Bem, agora o Dudu já acabou. Hoje, realmente foi a melhor exibição de toda esta parte, né? 79 a 75 para o Brasil. Nós ganhamos o jogo mais na defesa. Perfeito. É a palavra boa. Está andando o Brasil. 1 e 34 para o terminal. Marcel. Fausto arremessa. 70 para o Brasil, 56 para os Estados Unidos. Payton. Este número 11 é Butrin. Craig Butrin. Tem, na partida de hoje, a primeira chance de jogar pela equipe norte-americana. E aí vem Marcel, sem nenhuma pressa. 1 minuto e 3 para terminar o jogo. Brasil, campeão do torneio internacional de basquete masculino, governador do Estado, no Ibirapuera. 50 segundos. 70 a 56 para o Brasil. Bora norte-americana. Últimos instantes. 70 a 58. 36 segundos. Fausto. Fausto. Camisa 5 do Brasil. Amplia. 72 a 58. 20 segundos. Olha lá. O Trayton quase derrubou lá a tabela. Foi aplicada uma falta disciplinar contra o jogador norte-americano que se pendurou no ar. 72 a 58. 16 segundos para terminar. Brasil. Vai ficar com o quarto troféu, Clube FIBA. Vencendo em São Paulo o torneio internacional. O sétimo torneio internacional, governador do Estado de basquetebol. Temos apenas 16 segundos. Vai arremessar o Fausto. Keaton tem 5 faltas. Foi desqualificado. Camisa 9, norte-americana. 74 a 58. 74 a 58. Rosenberg. Peino. Recuperação do Fausto. Marcel. 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 vai consolidando a vitória brasileira. 75 a 58. Boa no jogo agora. Robertão. Robertão. Um segundo. Quentô direto. Carioca. Robertão. Termina o jogo. Termina a partida decisiva do torneio internacional do basquete masculino no ginásio do Ibirapuera. Brasil campeão. Brasil campeão. Brasil campeão. Brasil campeão. Brasil campeão. Tchau.